E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand After Match Eu tô voltando o save, mas da última vez vocês viram que eu usei o RPG indevidamente E isso acabou me matando, né? Então eu vou ter que me policiar Pra não ser tão burro Não, não, não Vamos lá. 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 Que maravilha. Vamos lá. 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 Vou usar outra metranca talvez Eu gosto desse M16 Cadê o gigante? Cadê? Deixa eu salvar aqui Cadê, cara? Cadê, cara? Ah, tá aqui Morreu Cadê? 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 Vamos lá. Oh, vacina, vacina. Deixa eu matei esses bostinhos aqui. Cara, esse RPG é muito massa. Ah, velho. Vai me deixar só na vontade. Isso. Beleza. Que bosta. Então, deixa eu sair daqui. Tá bugada essa porcaria. Aê. Tá bugada. Vamos lá. Caraca, mano. Ele vai me fazer ir um por um. Ó, tem vacina aqui. Só vou pegar a vacina. Eu vou vazando aqui. Eu vou pegar a vacina. Deixa eu pegar o save. Cadê o gigante? Maravilha. Até matei. Nem precisei de lança-chanas. Gasolina, gasolina, gasolina. Gasolina. Vamos lá. 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 Que meravigilha Que meravigilha Que meravigilha Nossa, quase eu morro, cara Que meravigilha Que meravigilha Que meravigilha Que meravigilha Que meravigilha Ok 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 Eu vou dar uma olhada aqui que tem. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui. 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 E eu vou dar uma olhada aqui. Opa, anti-scuro. Vazari. 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 Deixa de salvar o jogo. Vazari. 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 Virou geleia. Vazari. 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 O que é isso? Eu tenho antivírus, ponte de couro O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Ah, que bosta, velho. Ah, que bosta. Ah, que bosta, velho. RPG. Antiviral. Aê, consegui os anticorpos. Ah, bosta. Ah, que cocô. Ah, fodeu, fodeu, fodeu. Ah, que bosta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Laboratório. Vamos fazer. Tchau. Tem que criar o soro. Tchau. 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 Deixa eu pegar aqui meu anticorpo Vou direto, cara Vou direto, cara Matei Deixa eu matar esse palhaço aqui Acho que morreu, né, cara? Vou direto, cara Mais um, cara Vou direto, cara Vou direto, cara Vou direto, cara Vou direto, cara Vamos fazer aqui a vacina E vamos morir Ah, mano Eu vou multiplicar aqui os pontos Ah, vou passar daí Aí o que eu vou fazer? Vou 625 Vou fazer o milagre da multiplicaciones 50 Aí vai dar Aí 575 Aí eu vou estar com 9800 Que maravilha Muito brunei Aí eu vou aumentar esse ponto assim Amarelo 7695 Aí eu vou comprar esse aqui Vai dar 7665, né? E aí 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 E eu vou colocar esse aqui, tem um rifle que me tranca, e só é colocar filtro de óleo. Machete. Machete. M4, gear. Ah, vou ter que ativar o Tier 2. Running dry. Grasp値 em hand. Não... Ah, essa porra nem faz diferença. Show them alive. Already dead. Não. Ah, 200% cara. Não, esse aqui não. Show them alive. Red Powder. Talvez. É vai assim mesmo. Ah, gente. Sinceramente, eu tô com um saco cheio. Eu não vou ficar jogando até tier 5 e conseguir cura. Sinceramente, eu tô sem paciência. Mas acho que eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Deixa eu colocar aqui, esse aqui, esse aqui. Nossa, eu tô sem munição ainda. Ela não pegou o MP, caraco. Não pegou. Mas é isso. Eu vou dar uma finalizada nesse gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like e o dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu.